é esse que era pra se jogando com o squad na casa mas caiu solo vezes quadro só vezes pode voltar fazendo o pular e vou pôr para trás beleza é essa é a dica e o marco jogar squad pulo logo no início não tem essa não pulo logo no início aí eu demorei um pouco por lá que o que demorou pra abrir é o avião a cara demorou muito abrir aí a partida então por isso que eu demorei um pouco por lá ali está solo vezes quad galera é isso mesmo era para a galera entrar não sei aconteceu velho porque não entraram eles não entraram na partida não sei se ele escrito ou sei lá aconteceu mas aí essa dica aqui vai pra quem gosta de jogar squad beleza pra quem gosta de jogar squad aí então se você tem um esquadrão aí já tem uma equipe formada o que eu recomendo você fazer aquela estratégia pula logo no começo e lute entendeu e vocês observaram que eu tô com a paloma a cara quer eu forte porque eu tô fazendo estratégia que é o seguinte é eu vou lutar luteando no cais entendeu eu tava luteando no gás aí entendeu essa estratégia aqui é a do gás então por isso que eu tô falando você tem squad fixa aí squad bom entendeu tá subindo cara faz isso aqui vou lá logo no início você lute junto com eles e depois você separa deles e fica lute e fica luteando pegando kit separado assim dentro do gás e você vai e sai na terceira safe isso bem na terceira safe na terceira sem feito vai estar saindo beleza vai estar saindo aí do gás aí você vai estar segurando bastante ponta aí entendeu se o teu squad morrer vai estar vivo lá ainda segurando os pontos eu preciso é que tipo se tu consegui levar um pelo menos aí vai vai ficar suave para você porque levando um você ganha o que 30 pontos levando o que 2 e aí levando 2 você ganha mais levando 3 você ganha o que os 40 pontos por aí vai isso aí no squad beleza aí nos 4 e aí se tu não levar ninguém tu vai ganhar o que os 20 pontos 20 pontos por aí 24 25 por aí velho então é sempre bom levar aí pelo menos um jogando squad entendeu e aí é essa estratégia aqui tô com muito kit já velho só falta uma mochila pra me pegar bastante kit ó pegar bastante kit aí né velho quanto mais kit é melhor galera eu não vou estar lutando embaixo porque pode ter gente lá embaixo entendeu tem que ficar esperto aí e galera toma cuidado com mina galera toma cuidado com mina aí quando for entrar numa casa na casa sempre é fica perto dela assim ó rodinhando ela para ver se não tem mina e os caras tão botando mina ainda mais no solo galera no solo squad estão botando mina velho então toma cuidado aí ficar atenta com as mina tá morrendo para ela e perder 2 pontos bora lá bora lá ó a gente tô com 5 kit tá falta mochila velho cadê a mochila nesse mapa velho tá louco vou pegar aqui a escasinha né velho a escar famosa escar a gente vai tá descendo pra cá agora e leva fogueira também galera leva fogueira aí também que fogueira é bom aí pra fazer essa estratégia ó já tem 32 vivos galera 32 vivos aí e tá de boa tá de boa tem que diminuir mais velho mas né tá de boa ó mochila nível 2 ó mochila nível 3 ó o louco um perto da outra nível 2 com nível 3 aí uma perto da outra vamo lá ó pegar aquela guarita de baixo pegar essa guarita aqui pra ver se tem alguns kits às vezes fica alguns kits aqui na guarita então ó a vez a gente acha aqui né sempre anda com o gel na mão galera sempre anda com o gel na mão aí ó colete 3 colete 3 beleza a gente vai pegar o que? a gente vai pegar tirolesa né agora velho pegar tirolesa aqui rapidão pode ter um upador ali embaixo ali na ponte vamo ver ali se o upador tá ali na ponte ali sempre tem um upador ali velho sempre ó tô vendo ele daqui ó lá ele lá velho vou pegar ali o upador ó tem que ser rápido cara tem que ser rápido aqui ó pegar o upador já vou upar ele vou upar meu colete né velho vou upar o colete aqui ó rápido galera tem que ser rápido aqui ó porque às vezes pode vir o squad aqui pra upar também velho não é porque você tá beirando a zona não vai não vai vir ninguém tá ligado sempre tem gente beirando a zona também velho então tem que tá ligeiro aí movimentação ó se movimentar rápido entendeu? não pode marcar a bobeira também não velho mas essa aqui é uma das melhores estratégias aí pra você tá subindo o teu rank você quer pegar teu mestre nunca pegou cara faz isso aqui que é sucesso faz isso aqui que é sucesso tu pode tá até jogando aí brincando botar solo vezes squad tá ganhando teus pontos aí mano porque não tá difícil tá ligado? não tá difícil e uma coisa também cara o horário tem horário que é bom pra jogar duo tem horário que é bom pra jogar solo tem que arranjar um horário aí que você tá vendo que tá bom tá ligado? não tá tão difícil entendeu? porque tem partida tá louco vai ter partida que é complicado velho é complicado pra subir os caras na última safe tem o que? 30 vivos entendeu? então isso aí complica essa partida aqui não tá tão difícil porque tem o que? 23 vivos então tá de boa essa partida aqui tá razoável né por enquanto pode ser que fica difícil pode né mas por enquanto tá suave vou pegar esse bolo aqui ó tô com 8 o que eu vou fazer agora? vou falar aqui negativo aqui porque aqui pode ter gente entendeu? vou pegar negativo aqui ó e vou vim pra cá ó a gente vai vim pra cá ó porque aí pode ter gente gente saindo dali do entendeu? então é sempre fica ligado nisso aí velho aí você pensa que tá sozinho e não tá velho não tá sozinho eu já vi duo fazendo a mesma quando tava jogando duo o cara tava fazendo a mesma estratégia velho luteando dentro da safe entendeu? então e aquela coisa né cara que eu falei cara mina velho é muito chato ela tá louco velho mina é muito chato tem que ter cuidado com as mina velho ó tem 18 vivos de boa 18 vivos de boa top 10 você não perde mais ponto entendeu? mas se você não leva ninguém você ganha pouco ponto velho então como eu falei tenta levar pelo menos um né ó sempre olhando se tem mina tá ligado? porque as vezes o cara pode botar mina aqui ó mais kit ali ó 10 kit galera 10 kit aí ó de boa 10 kit de boa boca 2 já tô com boca 2 já galadas de luz também importantes vamos ver aqui ó a safe tá tirando pouco tá ligado? mas a terceira safe tira bastante então tenta tenta pegar tenta pegar a safe junto com com a terceira e principalmente se você tá com ford nível 2 nível 3 cara pega imediatamente eu consigo ficar mais tempo no guy na terceira safe mas não é o adequado tá ligado? o adequado é ela sair junto com a terceira ou quando a terceira começar se eu tiver com bastante kit ó o cara ali ó mentira doido o cara vai fazer o cara tá inativo? o que que acontece isso? que bug é esse? não vou tirar né cara tô de boa eu estou de boa o que a gente vai fazer? eu não vou pegar carro agora tô com 9 kit ainda dá pra gente ficar mais tempo no gás porque se eu sair agora eu tomo o risco de tomar tiro daqui os caras lá então o que a gente vai fazer? a gente vai pegar essa tironeza a gente vai pegar essa tironeza aqui ó nossa tomara que os caras não botam a mina na tironeza né velho tava cheio de mina ali no chão ó pega a tironeza subiu a gente vai pegar aquela tironeza e a gente vai vir pra cá ó a gente pode pegar a tironeza e ir pra central também velho que é uma boa é uma boa fazer essa trajetória aí velho saiu da da tironeza pegou esse cogumelo aqui ó tá começando a tirar bastante velho o que eu vou fazer agora? vou usar meu kit ó capacete capacete 3 acho que eu já tô com capacete 3 né peguei capacete 3 ó vou usar kit agora vou usar meu kit de boa ó 50 beleza tem que achar mais kit aqui velho será que eu acho mais kit? o que a gente vai fazer? a gente vai pegar a tironeza velho a gente vai pegar a tironeza eu acho que eu vou pegar essa aqui sem sair pra central eu vou pegar essa aqui que tá na minha frente porque até eu correr lá pra pegar a da central eu vou morrer né velho então deixa eu ver aqui peraí tá muito longe velho dá pra pegar acho que dá pra pegar velho dá pra pegar sim dá pra pegar bora lá bora lá bora lá bora lá vou usar minha fogueira aqui eu vou usar minha fogueira e um kit usar minha fogueira e um kit eu não vou refugiar isso ó usei a fogueira e um kit pra mim conseguir sair aqui né ó agora vai começar a tirar bastante dano rapaziada o que a gente vai fazer? a gente vai pegar essa tironeza velho a gente tem que pegar essa tironeza aqui ó e vamos lá bora lá dá tempo dá tempo dá tempo bora 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 ó vou pular aqui galera vou pular aqui ó pulei tomar um dano beleza e eu vou estar usando meu kit aqui agora velho porque senão eu vou morrer pro gás acho que a gente vai fazer a gente vai pegar aquela tironeza ali agora pegar essa tironeza aqui pra ir pra Brasília beleza a gente vai pegar vai ir pra Brasília aqui agora vamos usar mais dois kits aqui vai dois kits rapaziada e firmeza aí já usei os dois kits a gente vai ter que pegar essa tironeza velho a gente vai ter que pegar essa tironeza velho vamos lá tem mina aqui ó louco eu vi que eu pensei que tinha mina velho o que a gente vai fazer? a gente vai pular na água a gente vai pular na água aí ó pulei na água porque tem cara ali não posso marcar bobeira e tem cara bem aqui cara perto da tironeza sério sério cara tá ali o que a gente vai fazer? usar o kit aqui rapidão usar o kit ó eu não perco o ponto mas né vamos tentar dar um boiar aí né pra ficar de boa eu tô bem equipado tô bem equipadão aí ó eu vou ficar escondido aqui né escondido aqui sempre se movimentando ó se movimenta ó vou ver se não tem ninguém ó acho que tem gente naquela guarita não sei acho que tem gente naquela guarita e sempre se movimentando rapaziada ó a gente tirou botou gelo a gente tirou botou gelo ó vai subir toma capão ó puxou a capa derrubei um nossa eu vi o B1 nem finalizei e caraca era um squad também né velho não tinha como fazer quase nada mas era pra finalizar aquele cara né velho mas vamos ver quantos contos a gente ganhou aqui rapidão tô na Dima 3 beleza mas já peguei mestre ganhamos 17 é isso aí cara e eu vou tá mostrando aqui comprovando pra vocês que eu vou conseguir pegar mestre a gente vai tá aqui indo no cofre rapidão mas é isso aí cara faz isso aí que é sucesso vocês viram que eu tava jogando solo vezes squad é uma coisa complicada aí de tá se fazendo fazendo né velho por causa que o squad não entrou comigo eu não sei o que aconteceu entendeu não sei a gente vai fazer isso aqui ó ah o autoformação tava desligado vai ter que tá ligado então vamos lá tá indo aqui ó tem a camisa da mestre dessa temporada ó cadê aqui ó cadê a camisa velho aqui a camisa aqui ó cadê cadê tá aqui ó ó peguei tá vendo peguei mestre entendeu então faz isso aí que é sucesso faz isso aí que é sucesso eu vou ficar no convite por aqui galera fique com Deus um abraço e valeu ade� U U U U U U U U U